Senta, relaxa vai, senta, relaxa Trava a lavinha com a pomba da bunda Quando ela tá louca ela fica abusada Sebla 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 O que é isso? E só se diga a ti Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Senta Ela já vai Senta Relaxa Trava na vinha com a pomba da bunda Quando ela ta louca ela fica abusada Vai Senta Relaxa 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 vertically Relaxa Blink em blá Blink em blá Blink em blá Blink em blá